Capital Na sua Capital FM Mensagem para um dia melhor Você já ouviu falar em pagar com a mesma moeda? É, nessa vida existem pessoas que vão magoar você Vão se aproveitar do seu amor, da sua bondade E talvez até acabar com a sua autoestima Pessoas que são incapazes de sentir empatia pelo próximo E capazes de rir da sua dor Sempre nos perguntamos O que elas ganham com isso, né? Ou será que elas conseguem dormir bem Depois de fazer esse tipo de coisa que fazem com as pessoas? Juro que não sabemos responder isso A nós mesmos pelo menos não, né? E que será algo que nos Que nós não queremos saber também, né? Porque pessoas assim jamais vão comentar Se sofreram por isso ou aquilo, jamais A única certeza que temos disso É que nunca devemos ser esse tipo de pessoa Você que é uma pessoa boa E que faz o bem a todos ao seu redor Continue assim Você não precisa de mudanças Não, não, não Você já é uma pessoa de coração grande Talvez você precise ganhar um bom amadurecimento Claro Com isso Como todos nós precisamos merecer esse engrandecimento E esse amadurecimento na nossa vida Devemos sempre amadurecer com as dificuldades na nossa vida E sabemos que está no caminho certo Agora essa mudança drástica Quem precisa São as pessoas que não sabem reconhecer o bem que você faz ou fez E que não sabem fazer e desejar o bem ao próximo Saiba que muitas pessoas irão partir seu coração ao longo da sua vida Sejam amigos, amores ou até familiares Você não tem culpa sobre esse acontecimento Tem apenas a responsabilidade de não se permitir tornar-se uma pessoa igual àquela E nem sofrer tanto com isso Isso faz parte de amadurecer, crescer Mas você jamais deverá ser responsável por ferir alguém E culpar os outros por isso Jamais deverá fazer algo dizendo que fizeram isso a você E por isso você está revidando Fazendo isso você se iguala Ao que tanto te feriu E claro, somos humanos E se ocorrer sem intenções Saiba se desculpar Peça desculpas Aprender com os nossos erros Isso é normal Então faz o seguinte Não se iguale à pessoa que te feriu Ame as pessoas ao seu redor Ame o próximo Deixe que as voltas do mundo sejam responsáveis pelo que irá ocorrer a pessoas más Como aquelas que te feriram Não, você não precisa revidar Não é porque ela tirou uma pedra em você Que você precisa tirar duas de volta Enquanto você puder fazer o bem Faça, perdoe, continue Seja a mudança que tanto você espera Não se deixe contaminar por aqueles que nunca saberão Ou não sabem o que é amar de verdade Pense nisso, tá bom? Quando você pensar em devolver na mesma moeda Lembre-se daquela frase que diz assim Não se torne aquilo que te feriu Lembra disso, não esquece Não se torne aquilo que te feriu Então, deixa como está Deus não dorme Um dia a vida retribui A falta de caráter de alguém não muda Quem nós somos Então lembre-se sempre disso Não, nunca se torne aquilo que te feriu um dia Bom dia pra você Pense nisso Música